Música Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã. Assunto de hoje, precisamos estar preparados para a chegada de Cristo. Tem você algum amigo ou algum parente que vive afastado de Deus, vivendo sem praticar cristão nenhuma? Com certeza a tal pessoa não pensa no que lhe acontecerá quando morrer. Na época de Jesus também existia muita gente assim e ele, por querer a salvação também deles, lhes contou dois casos muito sérios que serão proclamados na missa de hoje. Ouçam. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, assim como foi nos dias de Noé. Também será nos dias do filho do homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio que os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxufre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o filho do homem for revelado. Viu? Você não quer que nenhum dos seus amigos ou parentes se perca. Vá repetir essas palavras de Jesus, palavras sábias a cada um deles, tentando trazê-los para o caminho da luz e da salvação. Amém. Amém e aleluia. Amém.